Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Andressa e você está no canal Quintal da Dressa. Como toda terça-feira temos vídeo de venda aqui no canal e hoje eu trouxe muitas novidades para vocês em suculentas e cactos. Temos cupom de desconto também essa semana. Lembrando que nossas vendas são feitas através do site www.quintaldades.com.br E no vídeo de hoje está recheado de plantas lindas, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. E tem o cupom de 15% de desconto. É só vocês usarem lá na hora de fechar o pedido. Digitar cupom com letras maiúsculas 15 e tudo junto. Que automaticamente obterão 15% de desconto em total da sua compra. E agora eu vou começar o vídeo com as novidades que chegou aqui de suculentas e cactos para vocês. Depois eu mostro tudo que eu tenho disponível lá no site para vocês. Falo identificação e valor também. E no vídeo de hoje teremos muitas suculentas em colônias no tamanho do pote 15, tá gente? Tenho aqui o Graptocero Adrebabalu com mais de 11 rosetas no pote 15. E está uma gracinha com as rosetas bem gordinha, bem colorida. E assim no pote 15 com mais de 11 rosetas está no valor de R$90, tá? Tem essa unidade aqui disponível lá no site Colônia. E no tamanho do pote 15 também chegou a Echeveria Zesta com a roseta bem grandona. Já saí no Arte Floral com o bebê no valor de R$24, tá? Lembrando que ela é uma roseta bem grande no tamanho do pote 15. Chegou como novidade a Echeveria Nodulosa no pote 15, bem grandona, arvoreita, no valor de R$18, única. Chegou como novidade essa colônia de Raortia Retusa, pote 15, que está muito linda, no valor de R$25, tá? Raortia Retusa, colônia, pote cheio, pote 15. Chegou essa colônia aqui maravilhosa de Graptoveria Milky Way. Olha que coisa mais linda no pote 15. Tem várias rosetas e está cada uma mais linda do que a outra. Essa colônia no pote 15 está no valor de R$33,00. Chegou como novidade essa colônia de Cedeveria Letizia, que está muito linda, cheia de rosetas, única no pote 15, no valor de R$23,00, tá? Chegou também como novidade essa colônia de Pachifito Compacto Diamante, o pote cheio, pote 15, no valor de R$25,00. Ó, está bem cheia o pote 15. Chegou também no pote 15. Essa Cedeveria Carliagente é Bicefla, que está muito fofa, pruína perfeita. E está no valor de R$23,00, lembrando que é Bicefla. Chegou como novidade também essa Crasselocaptela Campfire, das folhas bem gordinhas, no pote 15, cheio de mudas, tá, gente? Olha que cor mais linda, pote cheio. Essa colônia está no valor de R$26,00, tá? Lembrando que alguma dessas que eu estou falando são únicas, tá bom, gente? Chegou como novidade essa colônia de Cedeveria Elegance, no pote 15, também. Está no valor de R$22,00, a colônia inteira. Chegou a colônia de Cedeveria Blue Misty, pote 15, com várias mudinhas, no valor de R$21,00, colônia de Cedeveria Blue Misty. Chegou também como novidade a Cedeveria Bronrose Bicefla, com duas cabeças, que está numa cor maravilhosa, no valor de R$25,00, pote 15, tá? Chegou também no pote 15 a Cedeveria Frida Kahlo, com a roseta bem grandona, no valor de R$18,00, tá? Chegou no pote 15 a colônia de Cedeveria Lovely Rose, que está muito linda, única. Olha para vocês verem, pote 15, pote cheio, no valor de R$35,00, tá? Cedeveria Lovely Rose. Chegou no pote 15 a Cedeveria Cheia de Kelri, com a roseta bem grandona, bem GG, e ela está no valor de R$20,00, tá? Chegou no pote 15 a Cedeveria Cubic Frost, também com a roseta bem GG, bem grandona, e está no valor de R$20,00, está com um bebezinho aqui na base, a coisa mais linda. Chegou também no pote 15 a Cedeveria Mandala Citrus, mais conhecida como Momoka GG, com a roseta bem grandona. Pote 15, lembrando que é única, está no valor de R$22,00, chegou no pote 15 o Cedum Rubrotiquitum, com várias mudas, pote 15 no valor de R$19,00 apenas, tá? Cedum Rubrotiquitum. Chegou como novidade o Cedum Crais de Colônia, pote 15, que está muito lindo, olha a cor Colônia, tá, gente? Pote 15 ainda, no valor de R$26,00 apenas, olha só que fofura. Chegou como novidade a Echeveria Derenberg, pote 15, Colônia, tá, gente? No valor de R$23,00, ó, está com rosetas maravilhosas. Chegou como novidade a Echeveria Setorum Victor, Colônia, no pote 15, no valor de R$24,00, tá? Setorum Victor. Chegou como novidade a Echeveria Goiabinha, Colônia, no pote 15, maravilhosa, no valor de R$22,00. Chegou como novidade a Echeveria Albicans Variegata, no pote 15, a Colônia, com 4 rosetas, tá, gente? No valor de R$39,00. Única Echeveria Albicans Variegata. Chegou como novidade a Echeveria Joand Daniel Colônia, no pote 15, no valor de R$19,00. Chegou como novidade a Echeveria Lindadim Bicéfala, com duas cabeças, pote 15, maravilhosa, no valor de R$22,00. Chegou como novidade a Echeveria Gavodes Estrela Gigi, com a roseta bem grandona, no valor de R$18,00, pote 15. Chegou como novidade a Echeveria Gisele Colônia, pote 15, no valor de R$19,00. Ela tá com a cor bem rosada, coisa mais linda. Chegou como novidade a Echeveria Walter Lili Colônia, no pote 15, no valor de R$20,00. Chegou como novidade a Graptoveria Debbie Gigi, com a roseta bem grandona, pote 15, no valor de R$18,00. Chegou como novidade a Echeveria Polidones Colônia, pote 15, que tá muito linda, com as folhas bem gordinhas, no valor de R$28,00. Chegou como novidade no pote 15 também a Echeveria Black Prince, bem lindona, com a roseta bem GG, no valor de R$17,00. Chegou como novidade a Echeveria Nite, também com a roseta GG, no pote 15, única, no valor de R$19,00. Chegou Colônia de Graptoveria Fantome, pote 15, tá gente, olha só, bem grandona, está no valor de R$28,00. Lembrando que é única, ó, Fantome gigantesca. Chegou também como novidade no pote 15 a Colônia de Kalanchoe Tometosa Chocolate Soudier, pote 15, no valor de R$21,00. Chegou também no pote 15 como novidade bem grandona, bem GG. A Kalanchoe Berrarenses Fang, ela no valor de R$20,00 apenas. Chegou como novidade com a roseta GG, bem grande mesmo, a Echeveria Perle, tá gente, no pote 15, no valor de R$22,00. Ó, Echeveria Perle, bem grandona. Chegou como novidade a Echeveria Dusty Rose, no pote 15 também, com a roseta GG, no valor de R$19,00. Chegou também como novidade no pote 15 a Echeveria Morning Light GG, com a roseta bem grandona, no valor de R$19,00. Chegou como novidade a Echeveria Rubela, no pote 15, com 3 cabeças, bem gigante mesmo, no valor de R$39,90. Lembrando que cada cabeça já está grande, tá gente, pote 15 já, ó, passando. Chegou como novidade a Echeveria Híbrida. Olha só, ela é muito linda, GG também, com a roseta bem grandona, única no pote 15, no valor de R$25,00, tá? Essa daqui está maravilhosa, gente, Echeveria Orion, com duas cabeças, no pote 15, olha só. Está no valor de R$28,00, olha que linda que estão, olha só, é única, tá? Chegou como novidade também no pote 15 a Echeveria Walvelite GG, rosetona, tá? No valor de R$22,00, ó. Chegou como novidade a Echeveria Runione San Carlos também, GG, no pote 15. E ela está no valor de R$22,00, gente, olha que perfeição. Chegou como novidade a colônia de Echeveria Agavoy Disrubra Colônia, com as quatro cabeças, no valor de R$19,00 apenas, tá? Essa novidade aqui eu sei que vocês irão amar, que é a Echeveria Glauca, uma suculenta muito difícil de achar. Tenho duas unidades apenas, GG, com a roseta bem grande, no pote 15. Tenho só apenas duas, como eu falei, tá? Então aproveite e já peça, ó, Echeveria Glauca não vai ter reposição por agora, por apenas R$40,00, tá, gente? R$40,00 apenas, olha só. Lindíssima, muito compacta, olha só que perfeição. Já aproveita e peça sua. Chegou como novidade a Echeveria Onzolo, tamanho também pote 15, GG, as rosetas, bicéfala. E no valor de apenas R$28,00, a Echeveria Onzolo, maravilhosa. Lembrando que todas essas suculentas que eu mostrei pra vocês, pote 15, são tudo colônia e rosetas, que são únicas, são bem grandes, tá, gente? Então tá num valor maravilhoso pra vocês, porque são suculentas já evoluídas, tá? Não é suculentas pequenas não. E assim, tão colônias maravilhosas, tá? Então aproveita e peça, que essa aqui foi novidade que a gente encontrou nessa semana pra vocês. Chegou também alguns cactos como novidades, e eu vou estar mostrando pra vocês com identificação e valor. E chegou como novidade esse cacto Rebootia Puviceta, novidade, tem uma floração linda, pote 9, no valor de R$15,00, gente. Esse cacto é perfeito. Vou ter como novidade o Notocactus Slow City, ó, pote 9. Também tem uma floração maravilhosa, tá, gente? Olha que perfeito, no valor de R$15,00, pote 9. Temos também o cacto Notocactuscopa. Olha só, tem esses peninhos branquinhos, muito lindo, no pote 9. E está no valor de R$17,00. Temos também o cacto Mamilaria Albilanata, no pote 9, que é um cacto muito lindo, no valor de R$16,00. Temos também a paródia Crisacantio, no pote 9, no valor de R$14,00. Temos como novidade essa Mamilaria Mirochélia Redspin, que tem um espinho vermelho, a coisa mais linda no pote 9, no valor de R$15,00, tá? Chegou também desse daqui. Chegou como novidade a Lobivia Aurea, pote 9. Também tem uma floração maravilhosa. E está no valor de R$18,00, tá, gente? Ó, a Lobivia Aurea. E chegou a reposição do cacto Eshinopsubenudata, no pote 9, no valor de R$11,00. E eles estão perfeitos. Chegou a reposição desses cactos, que foi um sucesso. E descobri que ele é um cacto chileno, gente. E ele é desse gênero aqui. Todos eles estão assim, cada um com a numeração na frente, tá? Vou falar aqui, mostrar pra vocês como eles estão lindos. Tenho disponível o cacto Eriossice 01, tá? Eles são tudo com numeração, no valor de R$35,00. Ele tem um formato muito lindo, tá, gente? Olha só que perfeição. Esse daqui é o Eriossice 02, que tem um espinho vermelho. Ele é muito diferente. Está no pote 9, no valor de R$40,00. Único também. Esse daqui é o Eriossice 03, tá, gente? Tem uns espinhos meio alaranjados. Coisa mais linda. E ele está no valor de R$35,00. Esse daqui é o 04. Olha só que lindinho. Também é roxinho e tem um espinho bem pretinho. Uma coisa mais fofa. No valor de R$35,00, pote 9. Esse é o Eriossice 05, tá? Ele está com espinho amarelo. Olha só, lindão. No valor de R$35,00. Único também pote 9. Esse daqui é o 06. Olha que lindo, maravilhoso. Está no valor de R$40,00, tá, gente? Ele tem os espinhos também bem vermelho. Ó, bem diferenciado. Esse é o 07, que está um escândalo. Olha que lindo. Bem diferente também. Está por R$40,00, pote 9. Lembrando que eu tenho um exemplar de cada. Esse é o 08. Também é diferenciado. Tem esses pelinhos. A coisa mais linda. Está no valor de R$35,00, tá? Esse daqui é o número 09. Lindo, lindo, lindo. Olha só como ele é. Está no valor de R$35,00. Esse é o número 10, tá, gente? Ele, ó, sai esse 10. Está no valor de R$35,00. Olha só. Ele é muito lindo também, pote 9. Esse daqui é o número 11, que também é muito fofo. Perfeito no valor de R$35,00. Esse é o número 12. Ele está perfeito. Olha isso. Está no valor de R$40,00. O quanto ele é lindo, não está escrito. Esse é o número 13. Tem um espinho também bem vermelho. Está no valor de R$35,00. Ele é muito lindinho também, pote 9. Esse daqui é o número 14. Esse tem os espinhos alaranjados também. E é muito lindo, pote 9, no valor de R$35,00. Esse é o número 15. Olha que perfeitinho. Lindo demais. Está no valor de R$40,00, tá? Ele é todo um espinho alaranjado. Esse é o número 16. Ele é bem diferente também. Olha isso. Todos têm um formatinho diferente. Está no valor de R$35,00, tá? Esses aqui são os queridos. Esse aqui é o número 17. Olha o formato dele. Muito diferente. E está no valor de R$45,00. Lembrando que desse jeito aqui é único. Esse daqui é único. E vou mostrar os outros dois que eu tenho. Esse daqui é o número 18, ó. Também tem um espinho bem pretinho. Uma coisa mais linda. No valor de R$45,00, tá? Esse daqui é os queridinhos. Esse daqui está perfeito, gente. Olha isso. Número 19, tá? Também no valor de R$45,00. Ele é uma graça bem diferente. Todos esses que eu mostrei agora com numeração é da família Eriossaisi. Vocês podem pesquisar. É um cacto chileno muito lindo. Muito diferente também. Diferenciado, tá? Então, assim. Adquira que é um cacto de coleção. Tem a flor maravilhosa. Chegou também como novidade o cacto Echinops. Calochofra, no pote 9, lindão. No valor de R$16,00, tá? Tem o disponível no pote 11, indo para o pote 15, né? A Echeveria Híbrida de Gila, no valor de R$17,00. Tem o disponível cacto Sucorrebutia, no cavalo, tá? Ó, com colônias maravilhosas, no pote 15. E está no valor de R$30,00. Vou ter apenas três unidades agora dele. Tem o disponível os últimos cacto azul no pote 15, que está muito lindo e grandão. Então, continuo na promoção de R$21,00 por R$14,00. Tem o disponível cacto azul, pote 9, também está muito lindo e na promoção de R$10,00 por apenas R$7,00. Tem o disponível cacto rabo de macaco, já pendente, pote 9, no valor de R$14,00. Tem o disponível cacto azureus, pote 11, bem lindão, único, de R$30,00. Está na promoção por R$16,00. Tem o disponível cacto rebute a múscula colônia, pote 9, no valor de R$15,00. Tem o disponível no pote 11, o cacto eschinops, subdenudata, no pote 11, lindão, no valor de R$20,00, tá? Tem o disponível o adromiscos maculatus, estromberry cake, pote 9, últimas unidades de R$19,90 por apenas R$15,00. Tem o disponível a gastéria gracilis, pote 9, última, tá gente, de R$12,00 por R$8,00. Tem o disponível no pote 9, a colônia de euforbia globosa, de R$15,00 por apenas R$12,00. Tem o disponível cacto rabo de gato, pote 9, com várias artes, está no valor de R$14,00. Tem o disponível a paródia Leniguassi, do espinho amarelo, pote 9, no valor de R$15,00 apenas. Tem o disponível a rebute a crãsiana, últimas unidades, ele forma colônias maravilhosa, e de R$25,00 está por R$18,00. Também tem a flor linda, tá gente, no pote 9. Tem o disponível no pote 9, o cacto lobívia arachinacanta black, últimas unidades também, pote 9, forma colônias maravilhosas. Tem a flor perfeita, no valor de R$14,00. Tem o disponível no pote 9, o cacto lobívia tia geliana, lindíssimo, no valor de R$11,00. Tem o disponível cacto cereus peruvianos monstruoso, pote 9, tá gente, vou ter aqui pouquíssimas unidades, no valor de R$14,00, ó. Tá bem grandão no pote 9. Tem o disponível, essa maravilhosa falcária tuberculosa, de R$25,00, por apenas R$17,90, que tem a floração amarela, coisa mais fofa, ó. Pote 9, tá com duas mudinhas, tá gente. Tem o disponível no pote 9, a eixeveria de biflora pálida, olha só, única no valor de R$13,00. Tem o disponível no pote 9, a eixeveria golden glow, que está linda, perfeita, de R$14,00. Está na promoção por R$10,00, tem o disponível a eixeveria híbrida 05, pote 9, que tem uma coloração perfeita, e ela está no valor de R$11,00, tá. Tem o disponível a raortia venusta bicéfala no pote 9, a raortia de coleção, está no valor de R$69,00. Lembrando que vocês têm um cupom de desconto, que é um cupom com 15% de desconto total da compra. Basta digitar no campo, possui cupom de desconto, digite cupom com letras maiúsculas 15, que vocês vão ter esse desconto em total de valor, tá. E o nosso site, isso que está passando na tela, www.quitaldadres.com.br, tem na descrição desse vídeo também, o link, que é só vocês clicarem que vai direto para o site. Tem o disponível creme ou sédum penharu, com a coloração alaranjada, pote 9, bem colorido, de R$14,00 por R$9,00. Tem o disponível a eixeveria mensa, pote 9, tá, eixeveria mensa, no valor de R$13,00. Tem o disponível na promoção, a grapita velha deb, pote 9, de R$14,00 por apenas R$10,00. Tem o disponível a eixeveria white prince, pote 9, tá, única, por apenas R$12,00. Tem o disponível a eixeveria reunione san carlos, pote 9, de R$15,00, está na promoção ainda por R$9,00. Tem o disponível essa maravilhosa aqui, que é a eixeveria cetosa ciliata, que tem peninho nas folhas, as borginhas bem coloridas, pote 9, de R$16,00 por apenas R$13,00. Tem o disponível a eixeveria calcária, formando colônia, no pote 9, tá, gente, maravilhosa. No valor de R$24,00, ó, eixeveria calcária. Tem o disponível a eixeveria gavoides, gilva, bronze, pote 9, de R$14,00, na promoção está por R$10,00. Tem o disponível a eixeveria brisa, bem colorida, no pote 9, de R$15,00, por apenas R$13,00. Tem o disponível no pote 9, que tá muito linda, a roseita eixeveria red roly, gente, tá maravilhosa. De R$14,00, está na promoção por R$10,00. Tem o disponível a eixeveria cruising raya, pote 9, colônia, tá, de R$15,00, na promoção por R$10,00. Tem o disponível a eixeveria óreo, pote 9, na promoção também, de R$12,00, por apenas R$8,00. Eixeveria difractins, pote 9, algumas unidades ainda vou ter disponível no valor de R$13,00, eixeveria difractins. Essa daqui é a eixeveria marrom, pote 9, única, está no valor de R$13,00, tá, eixeveria marrom. Eixeveria rubra, da cor marronzinha, coisa mais linda, pote 9, de R$12,00, está por R$8,00 na promoção, tá, eixeveria rubra. Tem o disponível no pote 9, a grapto velha e snow white, no valor de R$14,00, tá, bem gordinha as folhinhas, bem colorida, tá, indo com duas rosetinhas. Tem o disponível a eixeveria paniculata, dupla, com duas cabeças, no pote 9, no valor de R$13,00. Tem o disponível a eixeveria carleagente, a pote 9, no valor de R$12,00, tá. Tem o disponível a eixeveria olívia, pote 9, de R$11,00, por apenas R$8,00, eixeveria runione macabaena, pote 9, de R$15,00, está apenas R$10,00, eixeveria híbrida rubra imaginata, com paites de frios, pote 9, está no valor de R$11,00, eixeveria umberto vila, pote 9, única no momento, está no valor de R$12,00, eixeveria green rose, pote 9, bem grandona, lindíssima, de R$14,00, está na promoção, por R$10,00. Tem as bordinhas, pontinhas marronzinhas, eixeveria crispate beauty, pote 9, que está uma lindeza, gente, olha isso, está no valor de R$14,00, tá, está muito perfeita. Essa maravilhosa aqui, que eu acho linda, é a eixeveria tip pote 9, gente, essa suculenta é maravilhosa, essa suculenta é perfeita, e ela de R$18,00, está por R$13,00, pote 9, colônia de eixeveria prolífica, pote 9, a colônia está no valor de R$13,00, única, eixeveria olivine pote 9, está no valor de apenas R$11,00, eixeveria diva, pote 9, única, está no valor de R$15,00, falando em suculenta linda, maravilhosa, tenho aqui, eixeveria lilacina rosa de pedra, pote 9, que está um arraso, muito perfeita, no valor de R$14,00, ela está muito linda. Eixeveria polux, pote 9, está no valor de R$13,00, eixeveria arigi, pote 9, as últimas unidades, está no valor de R$11,00, eixeveria black prince, que está com a coloração maravilhosa no pote 9, de R$15,00, está por R$13,00. Eixeveria híbrida, pote 9, gente, essa é muito linda, tá, tem as bordas rosadinhas, tem umas pontinhas também, única, está no valor de R$15,00, ó, já está passando do pote 9. Eixeveria baena, pote 9, de R$18,00, está por R$14,00, tá, eixeveria solo, pote 9, única, que eu vou ter no momento, ela está no valor de R$15,00, tá, eixeveria seven star, pote 9, lindíssima, eu vou ter no pote 9, no valor de R$12,00, tá, Ela está no valor de R$12,00, ó, ela é muito linda, eixeveria monro, pote 9, única, de R$19,00, está por R$13,00, eixeveria suíte eva, pote 9, maravilhosa, está no valor de R$14,00, tá, olha aqui perfeita. Eixeveria lola, as últimas unidades que eu vou ter disponível no pote 9, está no valor de R$16,00, calanchô e orelha de elefante, pote 9, bem colorida, e também está bem grande, de R$16,00, está na promoção por R$9,00. Eixeveria texensis rosa, pote 9, lindíssima, de R$14,00, está na promo por R$10,00, graptoveria bestifo colônia, pote 11, que está um arraso, bem colorida, está no valor de R$16,00, sedum xangrilá, pote 9, está no valor de R$12,00, tá, sedum lúcido obeso, também bem colorido, a coisa mais linda, colônia, pote 9, a colônia está por R$15,00, Eixeveria luela, colônia, no pote 9, a última que eu vou ter, está por R$18,00, Eixeveria lilacina rosa de pedra, pote 11, com a roseta bem grandona, de R$18,00, está por R$15,00, ó, com a roseta bem grandona, tá, Eixeveria lilacina colônia, né, olha só, com 3 cabeças, no pote 11, está no valor de R$18,00, Eixeveria diva, pote 11, com a roseta bem grandona, olha só, passando do vaso, está no valor de R$20,00, Eixeveria biante, a única que eu vou ter no pote 11, que está muito linda, está no valor de R$24,90, essa maravilhosa aqui é Eixeveria mondoste, pote 11, gente, olha como ela é linda, Ela tem as folhas bem gordinha, tá, e ela de R$22,00, está na promoção por R$18,00, Eixeveria dusty rose, pote 11, única, de R$18,00, está por R$15,00, Eixeveria shihauensis, pote 9, gente, olha que coisa mais linda essa roseta, Está no valor de R$16,00, ó, pote 9, olha que coisa fofa, Graptoveria jadeita, maravilhosa, tá, gente, Graptoveria jadeita, de R$18,00, está por R$15,00, Cedeveria roli, pote 9, colônia, de R$16,00, está por apenas R$14,00, Cotiledon biculatofila, pote 9, de R$20,00, está por R$12,00, Eixeveria madiba, pote 9, que está muito linda, de R$17,00, está na promoção por R$10,00, apenas, Eixeveria mebina, colônia, no pote 9, olha que fofura, de R$20,00, está por R$15,00, na promoção, Eixeveria amable, pote 9, bem gordinha, coisa mais linda, de R$20,00, está na promoção por R$12,00, ó, pote 9, já passando, Eixeveria dioniso, das folhas bem gordinha, e ela bem colorida, está no valor de R$16,00, pote 9, tá, olha que fofura, Eixeveria lola com simulans, tá, gente, pote 9, está no valor de R$16,00, Eixeveria rubra, pote 11, bem grandona, de R$17,00, está por R$15,00, Pacheveria corvos, pote 11, de R$19,00, está por R$15,00, ó, rosetona, pote 11, Eixeveria gila com duas cabeças, bicéfala, no pote 11, de R$30,00, está na promoção por R$25,00, Eixeveria dark vader, pote 11, que está maravilhosa, de R$19,00, está por R$15,00, Eixeveria gavóides estrela, pote 11, com a roseta bem grandona, está no valor de R$16,00, eu vou ter só mais duas unidades aqui disponível, Calanchô e Lucie vivem no pote 9, a única que eu vou ter agora, tá, está no valor de R$13,00, ela tem a coloração maravilhosa, bem vermelha, Eixeveria gila, pote 11, com a roseta bem grandona, de R$30,00, está a R$20,00, Eixeveria cores, pote 9, ó, passando, pote, está no valor de R$15,00, única, Eixeveria rosularis, pote 9, ó, com a coloração bem vermelha, está no valor de R$9,00, Eixeveria morning light, pote 9, está no valor de R$11,00, Eixeveria beatrice, bem vermelhinha, no pote 9, em colônia, está no valor de R$15,00, tá, a colônia inteira, Eixeveria globulosa, pote 9, vou ter poucas unidades agora, de R$18,00, está por apenas R$15,00, ó, ela é bem bonitinha, tem as folhinhas perfeitas, pontinhas bem coloridas, Eixeveria bem bades, pote 9, bem bonita, bem colorida, está por R$13,00 apenas, Eixeveria salmon, pote 9, continua na promoção, de R$15,00, por apenas R$8,00, tá, olha a qualidade da salmon, gente, está perfeita, Eixeveria fantastic fontaine, pote 9, lindíssima, está no valor de R$13,00 apenas, Eixeveria mina rubra, pote 9, bem colorida, está no valor de R$13,00, Eixeveria chaviana repolhuda, pote 9, indo para o pote 11, está no valor de R$13,00, bem colorida, bem bonita, Peperomia graveiolens, colônia, pote 9, tá, gente, está no valor de R$15,00, Sedum Adolfi golden glow, colônia, pote 9, pote bem cheio, está no valor de R$14,00 apenas, Eixeveria raspe beoriaice, pote 9, com bebês laterais, está no valor de apenas R$15,00, Sedeveria maiale, pote 9, que também forma colônias maravilhosas, está no valor de R$13,00, Eônio tabuliforme, pote 11, único que eu vou ter no momento, está no valor de R$14,00, ó, pote 11 passando, Graptopetalum tastos belos, pote 11, também, que forma colônias maravilhosas, com bebês laterais, está no valor de R$18,00, Raorte limifolia, gente, essa Raorte é linda demais, ó, ela está no valor de R$20,00, olha que coisa mais linda, Aloia aristata, pote 11, está no valor de R$13,00, Crassula baby necklace variegata, que é a Crassula marneriana variegata, de R$20,00, está por apenas R$16,00, Corpuscularia lermani, coração partido, do Colônia, pote 9, ó, pote bem cheio, está no valor de apenas R$15,00, tenho disponível Echeveria Augusto, pote 11, com duas cabeças, pote 11, de R$22,00, está por R$15,00, apenas na promoção, ó, e elas estão bem estressadas, bem coloridinhas, Echeveria Aquila, pote 11, gente, Echeveria Aquila já está passando pote 11, olha que grandona, de R$30,00, está por R$19,00, tá? Echeveria Cuspidata das pontinhas, bem pontudinha e bem colorida, pote 11, de R$22,00, está por R$16,90, olha só, bem bonita, tenho disponível essa maravilhosa aqui, que é a Echeveria Willy, no pote 9, por R$11,00 apenas, olha como ela é linda, e todas estão muito lindas e coloridas, Echeveria Willy, tenho disponível no pote 9 a Echeveria Linda, de, no valor de R$13,00, agora eu vou gravar suculentinhas do pote 6, que eu tenho disponível essa semana, todas são pote 6 agora, e tudo por apenas R$4,25, tá? Que era R$5,00, está na promoção por R$4,25, eu tenho aqui o cedo Nuzba Meriano, que está bem colorido, ó, olha a coloração, e continua por R$4,25, eu tenho disponível a Gavoids Red Tips também, bem coloridas, bordinhas, muito fofa, tenho disponível Eônio C de Fólio Colônia, tá gente, olha aqui, arraso, Senécio Raort Pot 6, é o único que eu vou ter agora, tá? No valor de R$4,25, tenho disponível o Cedum Alice Evas, maravilhoso, bem colorido, por apenas R$4,25, tenho disponível também a Calanchoia de Elefante, tá gente, que está bem coloridinha, coisa mais fofa, tenho disponível a Colônia de Echeveria Querência, bem colorida, tenho disponível a Gavoids Rubra, gente, ó, única, então corre para adquirir, que olha só a cor, tenho disponível Mamilaria Gracilis, que é mais conhecida como Cacto Dedal, olha que fofura, e tem essa floração, ó, bem amarelinha, tenho disponível Cotiledon Rubiculato Fila, tá gente, Pot 6, tenho disponível no Pot 6, poucas unidades da Graptoveria Lovely Rosen, tenho disponível a última unidade da Echeveria Pulidones, tenho disponível no Pot 6, essa colônia de Supervivo Tectorum, ó, tá uma colônia, tá, então aproveite e já pega aqui a última, Echeveria Cruising Raya no Pot 6, temos disponíveis também, bem estressadinho, olha só, o Graptoveria Silver Star no Pot 6, temos também agora duas unidades só, tá, então já peça, ó, tá linda, tenho disponível a Crassula Campitela Campfire no Pot 6, tá gente, ó, Crassula que fogueirinho, tenho disponível a última unidade da Euphorbia Hitiei, que tem a floração rosinha, ó, no Pot 6, tenho disponível o Adromiscos Colpere, patinha de tartaruga, também no Pot 6, tá, Calanchoe Patinha de Urso no Pot 6, Colônia, temos disponível Crassula Perforata Afra Variegata, olha só, no Pot 6 a Colônia, por apenas R$4,25, tenho disponível a Madiba, Echeveria Madiba, Pot 6, que tá passando do pote, ó, a coisa mais fofa, apenas R$4,25, Graptoveria Milk Q&A Colônia Pot 6, vou ter poucas unidades também, tenho disponível essa Echeveria Gilva no Pot 6, a última, tá, gente, temos a Echeveria Monroe no Pot 6, que tá muito linda, por apenas R$4,25, tenho disponível a Echeveria Topsideb Cupide Pot 6, por apenas R$4,25, e no Pot 6 também tem a Graptoveria Jadeita, bem colorida, por apenas R$4,25, tenho no Pot 6 a última unidade da Graptoveria Super Primavera, ó, já arvoreitinha, por apenas R$4,25, tá bem estressada. No Pot 6 também tem disponível a Echeveria Dark Vader, tá, gente, por R$4,25, tenho disponível a Echeveria Mebina no Pot 6, por R$4,25, e nessa cor aqui maravilhosa é a Echeveria Holly, que parece que é de plástico, a coisa mais linda, ó, bem colorida, está apenas R$4,25, tenho disponível a Kalanchoe Berrarensis Fangui Pot 6, por R$4,25, tenho também a Orelha de Xureque Pot 6, tá, Colônia, tenho disponível a Echeveria Beatrice Pot 6, ó, por apenas R$4,25, tenho disponível no Pot 6 o colar de tartaruga, por R$4,25, tenho disponível no Pot 6 o colar de pérolas comum, no Pot 6 pendente, já por R$4,25, tenho disponível no Pot 6 a Aloy Pepe, por R$4,25. Essas foram as novidades da semana, espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Tem muita suculenta colônia, muita suculenta que chegou, todas são pote 15, todas com pote cheio, então aproveitem, peça, porque tá muito fofo, muito lindo, algumas é roseta, mas são bem GG, bem grande, e tá muito linda, então aproveita e já faça a compra de vocês, não deixa pra depois, porque muitas é única e eu não tenho reposição, eu digo a mesma coisa que nos cactos, são únicos alguns, tá, e eu não tenho reposição de todos, alguns eu tenho mais, assim, na quantidade, mas também está esgotando rápido, então aproveite e já peça, agora que estiver assistindo esse vídeo, não deixa pra depois, pra você não perder as novidades, ó, está com preço muito bom, esses cactos aqui é cactos de coleção, se vocês olharem e pesquisarem sobre eles, eles são muito lindos, e a floração é mais perfeita e linda ainda, então aproveita e já faça a compra de vocês. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero todos vocês no próximo vídeo.